Todos os anos, o 2 de julho é marcado por manifestações populares, mas desta vez o desfile pelas ruas da cidade se tornou um cenário para todo tipo de protesto. A repórter Cristiano Gobi acompanhou esta festa onde os baianos exerceram o direito à democracia. O dia de lembrar da expulsão dos últimos colonizadores portugueses que resistiam ao Império Brasileiro, que florescia em 1823, é também data marcada para protestar. A inflação voltou, o salário do trabalhador empunhou, o dos políticos cresceram. O 2 de julho na Bahia é sobretudo uma festa política de participação popular. Heróis do passado, o caboclo e a cabocla, que lutaram contra os portugueses, representam a força da vontade popular. Maria Felipa é outra protagonista daquele tempo que não saiu da memória do povo. 190 anos depois, Gildete encarna a personagem. Maria Felipa foi uma mulher muito poderosa, uma mulher negra, mas que na ilha de Itaparica ela se articulou, que era uma estrategista, para conseguir vencer os portugueses. Não há barreiras na rua para quem quer dar seu recado, bem de acordo com o espírito de luta que tomou conta do país nos últimos dias. Há espaço para todo tipo de causa. Do combate à corrupção, passando pela insatisfação com os políticos, tudo o que diz respeito à liberdade de expressão. E na festa democrática do 2 de julho, partidos opostos seguem na mesma direção. Sindicatos carregam suas bandeiras. Com a possibilidade de protestos mais agressivos, a polícia reforçou o efetivo com mais 2.900 policiais. O bom humor venceu o bate-revida da revolta. Depois da caminhada pelas ruas do centro antigo de Salvador, o cortejo chega ao Largo do Pelourinho, onde mais gente está à espera para se juntar à festa. À frente do cortejo, o movimento passe livre, com as reivindicações mais ouvidas no momento. Em São Paulo já caí! Em São Paulo já caí! É a multidão de Salvador nas ruas para uma manifestação festiva. Ou seria uma festa de protesto? 2 de julho é isso. É acima de tudo a festa, a afirmação, o início da nossa independência. E é onde o Brasil começou. Então, vale protestar, mas acima de tudo a gente tem que festejar.